Aurelia, garota humilde da cidade Sou uma costureira, já com uma certa idade Ela queria que sua filha tivesse um futuro decente Para isso, precisava de um pretendente Alguém rico era sua salvação Mas Aurelia se apaixonou por um pobretão Fernando Seixas, o seu nome fora dito Ali começava um amor prescrito Tudo indo bem, tudo na moral Até que aparece uma mulher com dinheiro fora do normal A cobiça toma o lugar da paixão Levando então a uma ambição Seixas queria grana e enriquecer Para sua família alimentar Dando o que comer Se vende para outra Aurelia se vê em utopia Ficando triste e esperando um pouco de alegria Seu amor desconhecido morre desde uma fortuna Agora só precisava de uma hora ou fortuna Ela queria vingança Pelo que Seixas fez, ela jurou que ia pagar pela sua estupidez Manda seu tio falar com Fernando Por 10 mil réis estavam comprando Ele aceita e acabam se casando Tudo perfeito e estavam comemorando Uma história mercantilista com uma crítica Casamento arranjado é ruim Social, se case com quem ame e dependente do final Pichas descobre que a Aurelia era sua mulher Ela lembrando que era impossível de esquecer Nos próximos 11 meses sua vida se tornará um tormento Sua moral destruída vivendo o sofrimento Procurou devolver todo o dinheiro Na moral resta descendo de volta A sua moral Aurelia percebe que ele realmente se arrependeu Seja já pronto para dar o último adeus Ajoelha a beira de ele Diz sobre o que sentia por ele Dá para ele um papel constava o seu amor Ele não aceitar era o seu maior temor Lá também falava sobre sua herança Ele seria o herdeiro de confiança E que se isso tudo fosse pouco dissiparia Por amor a ela finalmente se casaria Ele aceita e direto se expressa Felizes juntos agora se casam Essa história o coração vai tocar Senhora José de Alencar Uma história mercantilista com uma crítica Casamento arranjado é ruim Essa era a dica não importa Seu dinheiro ou posição social Se case com quem ame independente do final Uma história mercantilista com uma crítica Casamento arranjado é ruim Essa era a dica não importa Seu dinheiro ou posição social Se case com quem ame independente do final Folhetos de Eliminativos